galera nesse vídeo vou mostrar pra vocês como que a gente faz uma bainha de gaveta passo a passo mas passo a passo mesmo viu pessoal bem detalhado eu tô acelerando aqui a imagem pra que o vídeo não fique chato de assistir mas também é tô acelerando de uma maneira que dá pra pessoa entender o que eu tô fazendo assim as pessoas que têm interesse em aprender a fazer a bainha da sua própria faixa seja o seu uso pessoal ou seja o seu negócio a pessoa vai ter maior facilidade de aprender beleza se você gosta e se interessa por esse tipo de vídeo aproveita e dá um joinha que vai fortalecer o canal inscreva-se também no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ative o sininho de notificação para você ser notificado assim que eu postar vídeo novo ok outra coisa se você tem interesse em investir em um negócio bem lucrativo e apaixonado por hotelaria eu tenho curso a jornada do coteleiro iniciante eu prometo a você que este curso é simples fácil e muito eficiente você fazendo este curso você vai poder estar ingressando na arte da cartelaria de modo profissional e ainda vai ter o seu certificado comprovando o seu conhecimento na área você também vai sempre poder contar comigo para esclarecer dúvida em vídeo chamada tem mais se você acha que vai ser difícil você vender suas facas quanto isso não se preocupe até você engajar no seu próprio meio de venda você vai poder estar contando com o canal tem jeito sim para divulgar o seu produto se você acha que nesse curso você vai aprender apenas fazer faca você está enganado meu amigo além de você aprender fazer faca você também vai aprender fazer diversos modelos de bainha cabo personalizado ainda embalar as suas facas vai aprender uma das melhores técnicas de venda ainda vai aprender como encontrar o valor correto das suas peças você quer saber o melhor nesse mês a gente está uma promoção bem legal este curso para você está saindo pelo preço bem barato a verdade quase de graça sem falar que esse barato você ainda pode pagar parcelado até 12 vezes a forma de pagamento é você que escolhe se você decidir aproveitar este curso você vai encontrar ele na descrição desse vídeo lá você entra no link e fala com uma das equipes de venda mais especializada do brasil se você preferir você também pode estar falando comigo que eu te oriento o que deve fazer se você decidir investir esse curso e se arrepender depois não será tarde você tem até sete dias para aproveitar o curso conferir o seu conteúdo caso você goste continua caso você não goste você receberá o que você já investiu de volta o meu maior interesse é ajudar a você conquistar os seus sonhos e trabalhar com a arte tão incrível pois para quem gosta da cautelaria é uma profissão que além de trabalhar você se diverte e ainda tem um bom lucro se você ainda não decidiu enquanto você decide continua assistindo o vídeo no final do vídeo entre no link dá uma conferida eu tenho certeza que lá você se desce e 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 olha galera dá uma focadinha aqui para ver para melhorar está prontinha nossa bainha vocês veem que eu fiz essa bainha aqui filmando e não falei nada que é para o vídeo não ficar muito longo eu precisava fazer essa bainha hoje é domingo e eu tive que fazer esse vídeo e aproveitei já para fazer uma bainha aqui essa faca estava precisando da bainha foi rapidinho está no grau não sei se está dando para vocês focar direito vou tirar a faca para vocês ver que é uma bela de uma faca também olha uma faca bem bacana já mostrei essa faca no vídeo anterior ela sem bainha agora ela já está com uma bainha vou mostrar para vocês se ela está cortando peguei um pedaço de papel no chão aqui não sei se corta mas corta o pedaço de papel está meio úndio sabe porque estava no chão estava frio mas está cortando muito bem viu olha galera aqui melhorou o foco da câmera já está um pouco tarde mas já dá para ver que está bem bacana está bem nítida a imagem viu é uma bainha de couro bem bacana combina com o cabo da faca a cor da bainha olha está vendo melhorou a imagem a bainha de maçalanduba e a vermelhado vocês veem que combina com a bainha é isso aí galera quem gostou já dá aquele joinha para fortalecer o canal se inscreve também no canal ainda caso ainda não seja inscrito e ativa aquele sininho de notificação que toda vez que eu postar vídeo novo aí no canal vocês vão ser notificados beleza forte abraço e até o próximo e até o próximo